Neste final de semana a Polícia Militar aqui na região do Ceridó teve bastante trabalho com as aglomerações. Nós vimos aí nas redes sociais vídeos circulando de pessoas bebendo em barragens, rios e mais precisamente em Jardim de Piranhas a Polícia Militar teve bastante trabalho realmente. Muitas pessoas desobedecendo os decretos estaduais e municipais. Viaturas aqui de Caicó se deslocaram até Jardim de Piranhas e lá além da ocorrência no Rio, também uma residência, mais de 30 pessoas estavam participando do aniversário. A polícia conduziu todo mundo para Caicó, inclusive drogas foram encontradas nesse aniversário, menores de idade bebendo e o Coronel Valmério Costa fala sobre isso aqui no canal Caicó em Foco e também fala sobre uma campanha que o 6º Batalhão estará lançando nos próximos dias com as forças de segurança que estão recebendo já a dose da vacina contra o coronavírus. A campanha é que as pessoas voluntariamente, esses agentes de segurança, podem doar quilos de alimentos para que depois sejam entregues as pessoas que estão passando por necessidade nesse período de pandemia. Vamos a mais uma matéria aqui do canal Caicó em Foco, aqui no 6º Batalhão de Polícia Militar. É Rosvan, esse final de semana devido a ter chovido durante o final de semana, foi um final de semana bastante estressante, especialmente para a Polícia Militar. Todos nós trabalhamos, inclusive eu passei o final de semana quase todo trabalhando, mesmo remoto de casa, mas eu participei de duas reuniões, tudo isso a respeito do coronavírus, tanto vacinação de pessoas, de policiais, como também ações feitas para garantir os decretos. Mas, infelizmente, as pessoas não estão muito se preocupando com a doença, devido às chuvas do final de semana, ao aumento de água nos rios, nas barragens, especialmente naquela área de Jardim de Piranhas, em Barra de São Pedro, nós tivemos uma aglomeração de pessoas, mandamos viatura para lá. Também, quando as viaturas estavam voltando, outras viaturas de Jardim de Piranhas já estavam atendendo uma ocorrência onde foi conduzido mais de 30 pessoas aqui para a cidade de Caicó, e essas pessoas foram conduzidas porque estavam em um evento lá, com um paredão de som, tudo. Então, foram conduzidas para que fosse feito o procedimento na delegacia. Por aglomeração, mas também foi encontrado droga, foi encontrado menores bebendo lá. Então, além do crime cometido pela questão da aglomeração de pessoas, crime contra a saúde pública, mas também crimes contra, vamos dizer assim, a paz pública mesmo, com questão de drogas e menores consumindo bebida alcoólica. A polícia militar faz o atendimento dessas ocorrências e, muitas vezes, as pessoas que são conduzidas para responder aos procedimentos não concordam com esse trabalho pelo fato de estarem ali na cabeça delas se divertindo, mas também desobedecendo os decretos estaduais e municipais. Olha, tudo tem um limite, certo? Embora a lei e o direito das pessoas se reunirem é possível, nesse momento, nesse momento de pandemia, vamos dizer, a saúde pública, a saúde das pessoas, de um modo geral, ela é mais importante, certo? Então, quando as pessoas se reúnem, já foi comprovado que há a transmissão com mais facilidade do vírus, desse vírus que está espalhado no mundo inteiro. Então, as pessoas não podem se reunir nesse período aí, em grande quantidade, porque vai ter um índice de transmissibilidade. As forças de segurança, elas estão atuando não só lá em Jardim de Piranha, mas também em outros locais, como Barra de Santana, que nós trabalhamos e estamos trabalhando com duas viaturas lá. E, a partir de quarta-feira, além de todos esses locais onde houve problema no final de semana, nós também vamos estender esse policiamento, especialmente lá para a Serra de João do Vale. A informação que nós recebemos, inclusive o comando geral, entrou em contato comigo, que lá está, assim, como se fosse um, vamos dizer, um ambiente de turismo. As pessoas vão para lá, uma quantidade de gente muito grande, inclusive se reunindo, se aglomerando e a Polícia Militar também vai agir. A partir de quarta-feira, que já é feriado, nas subidas da Serra, tanto pelo lado de Jucurutu, que dá acesso à Serra de João do Vale, mas também pelo lado de Triunfo Potiguar, onde tem outra subida lá e nós vamos, sim, inclusive encontrando pessoas reunidas, aglomeradas. A Polícia Militar, ela vai tomar a providência de conduzir para a Delegacia de Polícia. Infelizmente, nós já tentamos que as pessoas tivessem uma disciplina consciente, mas não está acontecendo isso. Então, a Polícia vai ter que usar a força, especialmente em casos dessa natureza. Presidente Coronel, aproveitando a entrevista aqui, o senhor falou em reuniões sobre também as vacinas, né, do sexto BPM aqui dos policiais. Como é que está essa questão? Nós, recentemente, começamos aí a receber as vacinas para as forças de segurança. E agora, nesta semana, como é que está essa vacinação? Nós já recebemos duas etapas, nós já imunizamos vários policiais militares, né, e nesse final de semana, agora, aliás, quinta e sexta-feira, iremos continuar com esse trabalho, né, já ficou certo que vai ter a vacinação para mais alguns policiais, Então, vão se imunizarem aqui no sexto BPM. Então, os policiais, eles fiquem atentos. Todas as forças de segurança, né, vão vir aqui para... E que trabalham aqui no Cidó, vão se imunizarem aqui no sexto BPM. Nós, inclusive, estamos lançando uma campanha com as forças de segurança mesmo, para que o policial, as pessoas que vêm se vacinarem aqui, elas possam trazer, por cada dose de vacina, um quilo de alimento, né, mas, lógico que é voluntário isso, se o cara puder. E quem puder trazer mais de um quilo, tem gente que, por exemplo, quando eu for tomar minha vacina, eu vou trazer uma sexta básica. Porque, além da pandemia, a fome aqui na cidade de Caicó e na região é grande demais. Então, a gente vai fazer essa campanha, né, para arrecadar alimentos, para fazer uma doação, né, para as pessoas que estão precisando. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Estamos recebendo nosso salário. Graças a Deus, as nossas contas estão em dia. Mas tem muita gente que está sem trabalhar e a gente perde a compreensão das pessoas. E vão me perguntar assim, não, e uma pessoa que queira doar, um supermercado que queira doar, a Polícia Militar, ela vai estar recebendo aqui quinta e sexta-feira, né. Então, se você vem aqui no caixa eletrônico, vem fazer um saco no caixa eletrônico, quiser e puder trazer um quilo, dois quilos de alimento, nós vamos receber para, no final, né, de cada etapa dessa de vacinação, a gente possa fazer umas cestas básicas e doar especialmente aquelas pessoas que estão atingidas diretamente com a pandemia e estão sem poder comprar o seu alimento. Para que a gente, no final, possa também fazer a nossa parte colaborando com a sociedade que está precisando.